Apreenderam também 16 quilos de cocaína no terminal de contêineres do Porto de Paranaguá. É, Claudino, o pessoal estava bem agitado, mas também a polícia estava aí bem preparada, principalmente as equipes agentes da Receita Federal, o pessoal da Polícia Federal, que estavam ligadinhos a partir do momento que bateu lá no scanner e depois eles acabaram encontrando essa quantidade de drogas dentro de um container rife, que provavelmente estava aí partindo para outra cidade aí do exterior e com certeza foi uma quebra generosa na criminalidade, Claudino. A droga, esses 16 quilos de cocaína, eles estavam dentro do motor refrigerado de um container carregado com frango congelado. A carga seria enviada para a África do Sul, segundo a Receita Federal. A cocaína foi detectada depois de passar pela verificação no scanner da Receita Federal que enviava, ah, isso que eu ia falar para você, viu, ouvinte e internauta. Essa cocaína, é bom que fique bem claro, ela foi colocada no container sem o conhecimento da empresa que enviava esses frangos congelados para o continente africano. De acordo com a Receita Federal, um dos tabletes de cocaína tinha um localizador. Os traficantes costumam usar esse tipo de dispositivo no porto de destino para conseguirem encontrar, por meio de um celular, o container contaminado com a droga no ponto, no porto em que ele será descarregado. Com a apreensão de ontem, já são 1.700 quilos de cocaína apreendidos por servidores da Receita Federal em 19 apreensões realizadas neste ano no porto de Paranaguá. A retirada da droga foi acompanhada pela Polícia Federal que recebeu os tabletes de cocaína e as informações levantadas até o momento para seguir com a investigação e identificar os responsáveis pela operação. Imagina a doideira que não estava esses frangos lá, hein, Juliano Martins? Os frangos iam chegar ligados, mas ligados nos 220 lá na África. Os olhão, os olhão, como a gente fala. Agora News